24 de maio é o dia de Nossa Senhora Auxiliadora, por isso durante todo o mês são feitas homenagens para ela. No Colégio Dom Bosco já é tradição a montagem desse altar na entrada da escola, com fotos de todos os alunos e funcionários. Uma das certezas do nosso pai fundador Dom Bosco, era uma convicção que ele tinha, é de que Nossa Senhora Auxiliadora, Maria, Mãe de Jesus, era uma presença viva e real em nossas casas salesianas no mundo inteiro. E nós carregamos essa certeza ainda nos dias de hoje. No dia 24 de maio deste mês nós celebramos a festa de Maria Auxiliadora dos Cristãos, mas nas casas salesianas do mundo inteiro nós celebramos durante todo o mês de maio. Então por isso que aqui no Colégio Dom Bosco, logo na entrada, aqui na recepção, nós já temos esse altar dedicado a Maria Auxiliadora para nos lembrar a presença dela aqui em nossa casa, além de outras atividades que vão acontecendo também durante o mês. O Lucas conta que os estudantes ajudaram na hora de fazer o altar e também painéis pelo colégio. Além disso, a ideia é aproximar ainda mais a família da escola. Para que a gente possa envolver a comunidade escolar aqui no mês de Maria Auxiliadora, trabalhando também a questão da fé, a questão do protagonismo juvenil, nós estamos propondo diversas atividades com os alunos, com as famílias. Uma das atividades que nós estamos envolvendo as famílias são as cartas para Nossa Senhora, que é uma tradição lá dos tempos de Dom Bosco. Nós aqui na montagem desse altar, nós solicitamos que os alunos ajudassem também na confecção dos corações, das fotos, colar aqui as fotos também, os corações. Nós vamos ter uma noite com o ensino médio para falar de Nossa Senhora, para fazer um momento de descontração com eles também, conforme a nossa espiritualidade salesiana. Então, são uma série de atividades que, mais do que um momento de devoção, querem nos lembrar que Maria é a presença viva nessa casa. Entre as atividades que serão realizadas durante todo o mês de maio, uma é bastante especial. Será a coroação de Nossa Senhora Auxiliadora, que vai ser realizada no dia 21 desse mês. Nós temos, dia 21 de maio, a coroação de Nossa Senhora Auxiliadora, na Catedral, às 10 da manhã, que é uma coroação organizada pelos dois colégios salesianos da cidade. E é aberta a toda a comunidade. É um momento muito bonito de fé, de devoção. E no dia 24 de maio, aqui dentro da escola, mais de modo interno para a comunidade educativa, nós vamos ter também uma coroação feita pelos alunos e pelos professores. O mês mariano, além de servir como homenagens, também é um momento de reflexão na escola. E além de ser o dia das mães, no mês de maio, nós temos o dia de Nossa Senhora. Então, é muito bonito a gente perceber essa caminhada entre educação, fé e família. É um triângulo, vamos dizer assim, é uma tríade que vai também nos iluminando e fazendo com que o nosso trabalho educativo se torne ainda mais qualificado, pela presença de Maria e por essa conexão junto com as famílias, principalmente nesse mês dedicado às mães também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.